Se acaso eu hoje fui espinho a alguém Ou se deixei de praticar o bem Se ao mal caminho eu atentei também É dano ao Senhor Se o meu falar foi pretencioso e vão Ou se ao faminto recusei o pão Temendo que ele me faltasse então Perdoa o Senhor Perdoa as faltas contra a tua lei As que conheço e as de que não sei Por tua graça eu fiel serei Senhor, amém